E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício e o Doce em Clube NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver porque Thiago Almada do Botafogo é tão diferenciado e é um jogador que inclusive os torcedores lá do Lyon da França já acompanham aqui de perto no Botafogo porque sabem que o grupo múltiplos do John Texton, o Botafogo, o Lyon, então existe uma possibilidade de uma transferência do Thiago Almada lá para o Lyon em algum determinado momento quando ele for rumar ao futebol europeu, beleza? Vamos ver quem está jogando a Almada no Botafogo Vamos ver seus pontos mais fortes e mais diferenciados, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o vídeo campeão Vamos ver como é que está sendo a temporada de Thiago Almada que chegou a peso de ouro no Botafogo e que vem sendo decisivo para o Botafogo na Libertadores da América Bom, os pontos mais fortes que eu mais gosto no Thiago Almada é isso aqui A capacidade dele de se desvencilhar do drible com o drible no 1 contra 1 Olha que ele deixa o marcador no chão Arranca, ó Que drible, né? Qualidade Você vê que quando ele faz o drible, ele já levanta a cabeça, dá uma mapeada de quais são as possibilidades de um desenrolar de uma jogada mais à frente para o Botafogo Thiago Almada tem esse corte seco, né? É uma das características de drible mais fortes que ele tem Rapaz, deixou ali o marcador no chão, hein? Gosta Encara, chama para o 1 contra 1, busca a tabela O jogador com muita noção do que faz dentro de campo, não faz as coisas por acaso Você vê sempre quando ele dá o primeiro corte, ele levanta a cabeça, ó Perceberam aqui agora? Ele cortou o Ranieri, ele levanta a cabeça, vê quais são as melhores possibilidades de jogada que ele acreditou que era o chute e deu certo, saiu o gol Boa bola com o Marlon Freitas, corre para dar a opção Tabelinha clássica, né? Toca passa, e aí? Só fazer o gol O homem em Libertadores aí também do Botafogo Thiago Almada Baita bola enfiada, buscando ele a profundidade na última linha Esse aí foi a estreia dele pelo Botafogo Ele já deu esse ótimo passo que quase se torna uma pré-assistência buscando o gol Mais uma bela inversão Então, o Almada ao mesmo tempo que ele tem o jogo curto Ele também tem o jogo longo, ele também consegue fazer essas viradas de bola Essas inversões em longa distância Descobre aí um bom passo, buscando o Igor Jesus Mais uma bola em profundidade Aí você vê que ele dá o tapa no vazio Sabendo que o Luiz Henrique é mais rápido para conseguir vencer a marcação Girar sobre o próprio eixo é uma característica muito forte de meias Que se destacam no futebol E o Thiago Almada tem isso Toque de primeira Bela visão de jogo Aqui ele brincou com o Ranieri Aqui o Thiago Almada estava no seu dia Estava no Prime dele Eu ainda acho que o Thiago Almada não se soltou totalmente Todo o potencial que ele tem no Botafogo Marcando gol pela seleção argentina Então Desde que ele chegou ao Botafogo O Thiago Almada vem crescendo E tem margem ainda mais de crescimento do que isso Ele pode crescer mais porque ele tem talento para mais ainda Sai muito bem na marcação, ganha espaço no campo Faz uma boa finalização, a bola desvia Mas essa capacidade dele de drible curto com a bola muito próxima ao corpo chama a atenção Mais uma boa finalização do Almada Aquela clássica corta para dentro E tenta bater tirando do goleiro Chute forte Esse chute aqui ele dá no gol E ele sabe que provavelmente o goleiro vai fazer defesa Mas o goleiro tem uma chance muito grande de espalmar essa bola para dentro da área Dar um rebote e sair um gol Do Botafogo Bom chute do Almada Ela sobra para o Igor Jesus que vai lá e faz no rebote Mais uma boa finalização dele Agora ele foi no meio do gol e também deu rebote ao goleiro Nossa, essa chapada do Almada se entra Era golaço, irmão Baita passe para o Savarino Mais um bom passe do Almada Mais uma boa bola A gente vê vários passes do Almada clareando jogadas Criando boas situações E deixando os companheiros dele de Botafogo Em boas condições de marcar ou de dar um cruzamento perigoso para dentro da área Belo passe de primeiro, inteligente Sai fácil da marcação, carrega, conduz Sempre a condução de bola bem próxima ao corpo Descolou mais uma vez um bolão ali E a gente tem que se lembrar que o Almada Ele joga na região mais difícil de se jogar no campo Que é no Entre Linhas É onde o espaço é muito pouco E aí ele foi oportunista demais, né? Acreditou na jogada, atacou a área Caixa Boa inversão de jogo aí na partida contra o Bragantino De novo, Almada Levanta a cabeça e distribui o jogo para o Botafogo Aí contra o Corinthians Inicia a jogada Dá aquela clareada lá do outro lado com o Vitinho Que foi até o lance que saiu o gol do Botafogo, né? O primeiro do jogo Sempre muito lúcido em campo Outra característica do Almada que a gente percebe É que na maioria das vezes Quando ele dá o passe Ele também dá a opção para receber Ele faz o passe e continua progredindo Para dar a opção para receber novamente o passe do companheiro Aí vamos ver isso novamente, viu? Não dá o passe e para Continua jogando Aí contra o Flamengo O bom lance dele Que sai o gol do Botafogo Mais um bom passe do Almada Em pouco tempo já tem bastante lance interessante Ele que com aquele passe Ele quebrou três marcadores, né, irmão? Domina de letra Fica de frente pro jogo Mais uma boa bola dele Ele buscando entre linhas Baita bola aí pro Igor Jesus Cruzamento, ele quase saiu o gol Essa cobrança de pênalti aqui é de quem tem qualidade, hein? Essa aqui nem dois goleiros Nem dois Rafael, né? Pegariam aquela bola Os Rafaels não pegariam Cobrança de escanteio Quase saiu a assistência Faladinha ali pro Alex Teles De primeira clareou muito bem o jogo pro Marlon Freitas Show do que tem a visão na frente, né? Antes da bola ver Ele já sabe o que vai fazer Grande Segunda metade de temporada do Almada Com a camisa do Botafogo Tá entregando o que ele foi contratado pra fazer Gol, assistência, jogadas É... Pré-assistência Prender bola Tá... Tá muito bem com a camisa do Botafogo Tiago Almada Deixadinha de calcanhar Mais uma vez Encontra um bom passe Entre linhas Cruzamento pra trás Boa inversão de jogo Levanta a cabeça Ele busca sempre esse passe Na região também Mais difícil de você conseguir Achar o passe Onde está marcado Boa bola dele A cabeçada não foi tão boa Assim Enquanto o Palmeiras Ele domina Gira Aí foi Foi parado na falta É só assim pra pará-lo Acelera o jogo Mais uma vez parado Na falta O Almada E aí Falta do Rafael Veiga E aí Isso Grande temporada Grande ano de Thiago Almada Comenta embaixo A opinião de vocês O que vocês acham E é isso O próximo francesco Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí